2 salas velho Headshot Caralho, que porra foi essa, cara? Que porra foi essa, cara? Cara, eu tô de hack, mano Tu viu o que? Muitas trouxas Caralho, eu... Pode vir em costas Nossa, eu bugou legal, velho Flash! Muitas trouxas Que venceu essa batalha Tá só Granada Muitas trouxas Flash! Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Três? Três que você contou! Apesar de você estar aqui Tá bom, eu acho, então Flash! 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 Fire in the hall! Flash grenade! Fire in the hall! Flash bomb! Fire in the hall! Flash bomb! 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 Porra, atira em todo ponto. Base, tem base. Tudo frente, ponte. Tudo frente da ponte, ô pão. Tudo frente ponte, tem dois. Aí, entrou um base agora. Meu deus. Base, base, pão, base. Mano, a porta dele parece um lábio. Pega a mão dessa porta. Pode ser. Quando é isso, cara? Eu também. Nossa, o cara abriu minha mão. Pausin, poderia, por tal gentileza, fazer a doação de uma cesta bensica? Coneca, comeu. Entendi, que cesta? Ah, mano, vinte e flutu. Mano, meu deus, cara, eu tomamos. É bom fio. Claro. Frente, base, dois, pão. Dois bases, pão. Um base, um na base, outro na frente. Tira a ponte. Full de kill. Ai, meu deus, caralho. Ai, meu deus, caralho. Ai, meu deus. Eita. Pô, mas aí, né? Pra tirar nada da 10, né? Pra dar aquele F10 gostoso. Faltou, né? Pra tirar vocês? Me pagaram o suficiente. Então não se preocupe. Faltou. Esse negócio de passar pulando é pra fora. Faltou. 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 Global Risk venceu essa batalha. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. A cópia do Pãozinho desenhando os amigos. Eu vou estar rebalar na cópia do Pãozinho. SMOKE! 14, cara. Caralho, cara. Faltou. Esse é um problema. . Paco ficou. Feito pelo filo! Feito pelo filo! Faltou com o salão. . T shirtaraiiiiiiiin Yeah! tá lá no cantinho MF pão dois salas caralho, que porra foi essa cara cara, eu tô de hack mano tu viu o que? Muitas trouxas caralho mó se bugou legal flash Muitas trouxas cara, mó se girou mó se girou, dhs todo mundo granada vazou, vazou passou, passou dois salas flash o global risk venceu a batalha então não se preocupe não, porra foi desculpa 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 Fogo de fogo! Fogo na sala! Fogo de fogo! Nossa! O cara deu um techo! Muitos trouxas. Flash! Colascado. Fumaça! Fire in the hall. Acho que eu te quei alguém tava. Flash! Fire in the hall. Fire in the hall. Flash in the hall. É choco! Vitória do Blacklist. Opa, meus queridos. Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexos Rost. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Smoke! Pra porra! Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Granada! Dois trouxas. Cara, depois de cu, lascada e hemorroida foi foda. Foda. Flak bomb. Global Risk venceu essa batalha. O cara tá me empolgando essa. Foda. Granada. Fumaça! Arremessada! Granada! Fire in the hall! Carneiro do é, cara. Carneiro aqui com um. Cara... A carneiro um. Flak bomb. O cara tá me empolgando aqui. Flak bomb. Headshot! 28 básica. Dois trouxas. Global Risk venceu essa batalha. Nossa! Arremessada! Flash! Flak bomb. Flak bomb. Flash! Caralho, não vejo nada lá em volta. Eita! Granada! Foda. Fire in the hall! Estão tudo recuados. Ah, estão, hein? Bem mesmo, já avançou. O inimigo foi encontrado. Granada! Ah, cara. Dois trouxas. Dois shotsinho, cara. Tudo bem, Leon. Tudo bem. 180. Olha. A missão falhou. Ah, mas vai aqui. Oi? Falei que não preciso de ajuda. Sigo jogar com a CM4 bem não, Leon. Tem hora que o estilo dela sai tudo todo. Fumata! Fumata! Passou um, dois... Fumata! 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 Faroam mhm Fumata! Fumata! Doisungen de planilidade e mission. Fumata! 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 vocês jogam esse jogo ainda? bom então, nós baixou, instalou e clicou jogar aí é só a gente logar numa conta aí a gente consegue jogar tem como jogar rank de madrugada? tem pode ter mais um Konek aqui, lá comigo horroroso Konek B, Konek B, Konek B missão cumprida história do Blacklist E aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri